Fala galera, sejam bem vindos ao Tio John E hoje eu lhes trago um jogo com um clima bastante pesado Você conhece este game? Você conhece este clima? Esse cenário? Essa penumbra? Sim amigos, vocês estão vendo Um, ele mesmo Todo clima de suspense Que Doom traz pra você Mas esse não é o Doom tradicional O Doom que você conheceu Esse é o Doom 3 Ele saiu para o Xbox E para os PC's em 2005 O jogo carrega uma atmosfera De terror pesada Muito suspense E estamos ai pra conhecer Pra quem não conhece né Estamos falando pelos corredores escuros de Doom Muita cautela Muita calma Porque o inimigo se esconde Atrás de cada som Você tira as baterias Do suporte E a escuridão atrai os inimigos Como vocês veem É necessário fazer essa retirada da bateria É necessário fazer essa retirada da bateria Pois ela vai fazer O outro mecanismo lá da frente funcionar Mas pra isso Temos que chamar a escuridão E andar no escuro em Doom O triste fim pode ser esse Desse soldado ai que vocês viram no chão Então vamos continuar Vamos continuar a nossa custa Com a bateria E suporte E ai vamos ter O elevador De carga Passa a funcionar Pegamos alguns itens Continuamos nossa subida Com essa gargalhada demoníaca Que será que nos espera Caramba Os crânios flamejantes Que são figurinhas carimbadas Em todos os Dums Estão presentes em Doom 3 também Muito cuidado Use a lanterna Com muita sabedoria Sua pistola básica Ela tem uma lanterna Use a bastante Para que você possa ver Que está a sua frente Olha o que eu disse Mágica velha de forma agente Tem muito cuidado com elas Tem que cuidar de pouco Os inimigos aparecem do nada Começam a atirar E vem para cima de você E sua única reação é atirar Para tentar se manter vivo E ai usamos a 12 Que é uma das melhores armas do jogo Uma das mais fortes E o que se esconde por trás desse portal A luta de um dos sobreviventes Dessa expedição E ai você é apresentada Uma arma poderosa do jogo Uma arma gravitacional Como a de Half-Life 2 Pode capturar os tiros dos inimigos E mandá-los de volta para eles E agora ela é sua Mas é bem Você pode pegar objetos metálicos E jogar na direção dos inimigos Ou usar para abrir caminhos também Para que você possa enxergar os inimigos no escuro Sim Os corredores de Doom são completamente escuros Mas isso já faz parte do charme do jogo Você sabe disso Você que é fã de Doom Você que já jogou outros Duns Sabe disso Descubrimos Descubrimos que a arma gravitacional Tem outra capacidade Ela pode pegar também os crânios flamejantes E atirá-los de volta Saiba usar isso muito bem Cuidado com os crânios Não desaparecem de nada Aparecem os montes Um atrás do outro Um dos inimigos Tem bastante munição Se não estivermos ligados Um dos inimigos Se escondem atrás da pirata E os inimigos são inteligentes Indu Já não fico esperando você vir E matá-los E tentando ver se algo é chave Algum botão Algo que possa nos ajudar Essa é uma difícil missão Não há nada para se ajudar nesse momento Continue sua busca, jogador Você sempre será recompensado Por alguns itens escondidos Em cima de andanhos Atrás de uma pedra E clique no botão Para poder passar de fase Acionando o elevador Você vai para a outra parte da fase Na parte de cima Mas cuidado Coisas estranhas acontecem Quando você menos espera Você é surpreendido Você não sabe o que está acontecendo Mas você quer chegar lá em cima Você precisa chegar lá em cima É o único caminho que você tem Então cuidado, jogador E que você quer que você tenha Barrisas explosivas Podem ser armas Mas também podem se voltar contra você Muito cuidado Vende com cuidado em vão Atenção Atenção No caminho Vamos dar uma barrisas explosivas Continuem seguindo Essa chave Precisamos de ativar Alguma coisa em algum outro lugar Tivemos uma escada lá no começo Será que ela é em cima? Vamos descobrir Será que pode encontrar aqui em cima? Será que pode encontrar aqui em cima? Os equipamentos Maravilhos estranhos acontecem Maravilhos estranhos acontecem Luzes, clarões Parece que algo está acontecendo ali fora Olha os inimigos aparecem do nada Atire Isso Os inimigos eles vêm Quando você menos espera Depois de algum clarão Pode ter certeza Algum inimigo vai aparecer aqui Não tem medo Sua arma assim Sua arma é bastante forte A espingarda é muito forte Ela é própria para Repelir o ataque desses inimigos Continue firme no seu propósito Continue andando Fique sempre esperto Agora temos a visão De um inimigo Enclose Bem de perto Do seu lado Acabe com ele Não tenha medo Agora você pode acessar essa área Opa Cuidado Cuidado Escuro em cima de você Sem pena Não tem medo As partes realmente escuras Você quase mal consegue ver Não sei como parece um inimigo Carregue sua munição Carregue sua munição Sigue seguindo É necessário seguir Você não pode mais voltar para trás Agora sua única opção É seguir de frente Não tem medo Deu errado ali Não tem problema Temos outras armas Vamos continuar Tentando ter calma Seguindo em frente sempre Deu errado É possível É possível Algum dos mortais Trouxe esses demônios para a terra Lembramos o chefe da fase, você vai ter que enfrentá-lo, não mais como correr, você vai ter que enfrentá-lo, é a melhor arma para enfrentá-lo, é a arma gravitacional, Repare que há dois canhões nas duas laterais do chefe, que ficam jogando esse laser verde, e jogam na cabeça do chefe. O problema é que o chefe aparece a beleza do seu lado, fica só distante do outro lado, você vai ficar muito atento, o que persistência você consegue, tenta levar o máximo possível, o cara tenta os movimentos dele, tenta persepar os movimentos do chefe, e procure não errar o tiro. É possível devolver os tiros do chefe também, os tiros vermelhos, então use a seu favor essa arma gravitacional. Paciência, muito cuidado. Estou devolvendo sempre os tiros dezena mil. Isso. Estou começando a ver melhor. Estamos jogando muitos tiros. Estamos jogando muitas oportunidades. Isso. Nossa. Estamos só fazendo. E eles podem dar. Você conseguiu. Poder derrotar o primeiro chefe do jogo. Esta sem fins potencializante. Agora um coração. Será que esse coração pode fazer? É o seu coração. O escudo, o que será que esse coração faz? O coração por cento, por enquanto não parece ter nenhuma função. Vamos aguardar. Um cadáver... O coração pode absorver os inimigos mortos, o cadáver desinimidor morto. E aí está a função dele. Ele faz o tempo andar mais devagar. E nesse momento é imprescindível usar o coração. Ativamente impossível passar esse lado. Logo de cara você já tem um combate, logo após passar as barreiras de pedra. Continua esse linha do jogador. Continua firme. Procurando por itens, procurando por armas. Mas sempre se mantendo em frente. Mais um daqueles esquemas. Aqui você precisa ser rápido. Precisa remover a bateria e passar correndo. Porque a porta fecha logo após que você passa. Vamos seguindo. Continua firme. Continua seguindo. Vamos andando. Cuidado com os barris explosivos. Vamos usar a arma gravitacional e tirar esses barris da frente. Agora você está com o caminho. Agora é só clicar no botão para sair. Agora é só clicar no botão para sair. Continua com a multa. Continua com a multa. Continua com a multa. Continua com a multa. Continua nos dando sustos aparecendo do nada. Seguros sempre aparecendo. Continuam nos dando sustos. aparecendo do nada. Não, já está cheio, estamos no máximo, o máximo de corpos que podemos usar são 3, então podemos parar o tempo 3 vezes Pelo quanto não vai ser necessário, vamos continuando a nossa busca, pelo desconhecido Doom 3 é um jogo que quase não conta a história, é um jogo que é gameplay puro Desde o começo, desde o momento que você aperta o start, o jogo praticamente não tem história, a história que vai criar é você O jogo é pura e completa gameplay, mais nada, nada de quick time E ai temos o primeiro quebra-cabeça, qual seria a senha? Vamos olhar aqui no nosso... 516 será? Vamos testar essa senha, será que é ela? É ela mesmo, e temos alguns itens para nos ajudar Vamos seguindo... Estão cada vez mais escuros os corredores Cada vez mais inimigos aparecendo do nada Cada vez mais medo de andar em Doom Podemos acioná-la? Sim, podemos Então é para lá que nós vamos Será que vamos encontrar lá em cima, jogador? Que há escondido aqui em cima Será que é ele? Será que é ele? Escondido atrás de caixas Opa! Cuidado! Quedo! Boa! Conseguimos derrotar mais um Continue firme Vamos colocar a bateria aqui Todo o sistema parece funcionar agora Se está funcionando, vamos apertar o botão Para ativar a ponte lá embaixo Cuidado! Opa! Opa! O inimigo desapareceu novamente do nada Sem não ser esperado Você tinha acabado de passar ali e não tinha ninguém Ele agora tem Cuidado! Vamos continuar seguindo Continue seguindo, jogador Cuidado! Vou descer Eu sei que o elevador está livre Calma Ele está livre E agora sim podemos acessar o elevador. Para onde? Continuamos subindo. Estão surpreendendo os poucos pelarões. O silêncio que precede os poucos. O que será que esse modo aqui? Pode ser a base da escavação. Os itens sempre úteis. O tablet pode ser o clube para entender algo. Opa, calma. Colocaio de locais altos. Pode ser perigoso ainda entre eles. Sim, os pranjos. Para não aparecer. Aparece sempre de nada. Podem matar você. A energia está baixa. Precisamos recarregar nossa energia. As rodas. Podemos morrer aqui para os canhos. Vamos seguir em direção ao chefe. O que parece ser né? Não, ainda não. Temos algum caminho para frente. O que será que tem por aqui? Opa! Mais inimigos. Cuidado. Os inimigos estão mais nestas. Estão mais agressivos. Estão mais agressivos. Já se esperava. Continuem seguindo. Um sozinho. Temos que ir no caminho. Queeter. Isso! motionsamimiho. Abraço-se!! Vamos continuar seguindo. Mais um portal. Vamos mudar essa cerveja Será que já é um chefe? Ou uma manhã? Isso! Mais animais que aparecem dentro da sua frente E atrás também O jogador precisa estar muito preparado para jogar do 1 E agora? Caramba! Teremos que passar por aí Uma ponte com esses espetos passando voando Então só imagina uma coisa a fazer Engelar tudo e passar voando O jogador tenta passar o mais rápido possível Mas infelizmente Eu não tenho muito medo Então você tem que usar A inteligência Colocar uma pedra Usa novamente o poder Passado o perigo Vou passar por aqui Vou passar por aqui Vou passar por aqui Preciso de cautela Não sabemos o que vamos encontrar pela frente O que é isso? O que é isso? Isso! Seguindo! O que é isso? Aqui em cima Há um cadáver Podemos absorver ele com o nosso coração Isso! Já vamos poder para paralisar o tempo Mais um pouco de tempo E já é o fim dessa pequena etapa Vamos lá Confirme Vamos para a segunda etapa Para a próxima etapa Opa! Cuidado! Atenção 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 Isso! Carrega 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 Cuidado Ele está bem escondido Esses tiros não chegam lá Temos que ir até ele Vamos Isso! Os inimigos sabem usar muito bem a escuridão E sabem se esconder muito bem na hora de atirar Ainda não podemos usar essa chave Por enquanto Precisamos usar lanterna Calma Gosto de apertar o botão Não precisa de atirar Vamos para outro andar Então vamos Para mais um andar Calma As coisas estão caindo Mas não são inimigos Calma Calma As coisas parecem voar Doom tem todo esse clima de mistério Do desconhecido Do terror Como poucas vezes você viu na sua vida Olha só Não zumbi do nada E é isso aqui E é isso que Doom faz com você Ele joga em uma atmosfera de medo Constante suspense E você tem que se virar com isso Mate os zumbis antes que eles venham para cima de você Será? Removermos a bateria Mas a escuridão pode trair inimigos Então vamos sair daqui Vamos voltar Vamos voltar Opa Vou carregar um pouco da energia Vamos carregar um pouco da energia Vamos lá Vamos lá Vamos à banda E agora Mais uma Paticórios Sim Podemos usar? Mas será que temos? Vamos consultar nosso pda A 769 está aqui. Já recebemos. Vamos experimentar um novo código. Opa, ferramos o botão. 769 está aí. Continuamos a nossa caminhada. Agora vamos descer de novo. Muito cuidado. O elevador recebe logo na saída do elevador. É amigo, isso é do 1. Abra a porta. Está seguindo. Será que já podemos usar? Sim, acesso garantido. Vamos seguindo. Cuidado. Estação diferente. Parece que é limpo de grande. O que será que temos aqui embaixo? Nada. O jogador, por vezes, fica um pouco perdido. Com um pouco de má caminhada, não resolvo. Vamos seguindo. Vamos continuar. Seguimos a escada. O que será que há por aqui? Todo mundo. Manejado. Percelador. Percelador. Muito cuidado com eles. Muito cuidado com eles. Cuidado com eles. Apesar de fraco, eles vêm em grandes quantidades. E isso pode causar problemas. Por enquanto, nada. Sendo mais fundo no laboratório. O que é isso? Uma máquina de arcade? O que será isso aqui? O que será isso aqui? Não. Mas, sinceramente, eu não consegui entender. Como que faz para funcionar. Só sei apertar o botão ali. Mas parece que tem que levantar a arma. Do personagem. Coisa que eu não consegui descobrir como. Muito bom mesmo o jogo. Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Nada dá certo. Eu não entendi realmente a função. Eu até queria realmente aprender. Mas. Fica para uma próxima jogada. Vamos lá. Temos um. Opa. Uma espingarda com dois camos. Eu quero ela. Será que temos um código? Novamente consultamos o nosso PDA. Vamos lá. Aí está. Será que é? Vamos tentar. Ah. E aí estamos. Agora temos. Posse de uma espingarda. De cano duplo. A boa e velha espingarda de cano duplo. Famosa de Doom. Estamos com ela aqui agora. Uma das armas mais poderosas. Da série. A necessidade de um tempo de carregamento para cada tiro que você dá. Percebendo. Continua os firmes. Agora temos acesso a mais uma sala. Removemos a bateria. A escuridão. Tudo fica escuro. Os inimigos vão começar a aparecer do nada. No escuridão. Cuidado. A escuridão é sua inimiga. Você não terá tempo para ver os inimigos. Olha. Zumbis. Aparecendo as portas. Antes de você abrir. Olha isso. O inferno dos inimigos. Só tem uma reação. Tirar. Tirar em tudo que se mexer. Para de atirar. E é isso ai meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. E acompanharam até aqui. Deixem aquele like. Por favor. Para ajudar o nosso canal. Caso não esteja inscrito. Aproveite e se inscreva. Para conhecer o nosso trabalho. Acompanhar. O tio John. Deixa nos comentários. Se você. Conhecia essa versão do Doom. Para o Xbox. Para o PC. E nos diga ai. O que você achou. Se você gostou ou não. Ok. E o tio John morreu. E o continue vai ficar. Para o próximo vídeo. Até lá.